Abertura O argentino de frente A batida Marcelo Groi Nas costas de Cortez Juan Garro O destaque do Godoy Cruz Primeira finalização Pro gol Foi do Godoy A defesa do Groi Levando o susto Logo cedo O Godoy Cruz na área Rimele para a cobrança Levantamento Toque para trás De cabeça Michel Linha de fundo Primeiro escanteio do jogo Escanteio para o Godoy Cruz Já autorizado O levantamento Feito na grande área Para trás Groi Insistência do Godoy Cruz Mais uma jogada perigosa Do time argentino É, foi para trás Quase o gol contra do Michel Estava atento O Marcelo Groi Tomando o Thiago Garcia Rimele de fora É o Correia Golaço Gol Do Godoy Cruz O Godoy Cruz Surpreende Igual ao confronto Na arena Golaço do Javier Correia Marcelo Groi Um pouco adiantado A bola chegou ainda A bater na trave E entrar para o fundo Do gol Marcelo Groi Tem um tapa na bola Não o suficiente Para colocar Para a linha de fundo Javier Correia Número 9 O Godoy Cruz Larga na frente Na arena Um para o Godoy Cruz Zero para o Grêmio Batista É, no primeiro momento Quando a bola partiu Na direção que ela tomou Parecia uma bola Defensável Chama o jogo Domingo Bola pelo meio Inverte Se apresenta Cortez Passamos dos 16 minutos 1 a 0 Godoy Cruz Luan De fora Como ele gosta Pode atentar a conclusão Bateu na trave Este é o Luan Apertado na marcação Com pouquíssimo espaço Veja só Chute seco O goleirão ainda bateu na bola Escanteio para o Grêmio 17 minutos do primeiro tempo Luan para a cobrança Levantamento na grande área Tira Olivares Outro escanteio Canta alto Canta forte Luan cobrando escanteio Na grande área O rebote do Grêmio O Ramiro tentou Está valendo Valeu Bateu para o goleirão Bateu Não valeu Jeromel Em posição irregular Luan Zorija O Paraguai S7 Número 2 Marcou a posição Irregular O jogador do Grêmio Vamos lá Batista Chute do Ramiro E aí Já estava impedido Antes do Jeromel Bater na bola A bola vai para dentro da área Tem dois jogadores do Grêmio Impedido Só que o goleiro No primeiro momento Ainda consegue defender Mas Levantamento feito na grande área Procurando o Olivares Jeromel Afastou A bola vai sobrando Com o Galeano Cruzou na grande área Monro Garcia Tentou por cima E a bola vai sobrando Com o Lucas Barrios Tentou driblar Escapa da marcação Do Galeano Cortes passando No meio Pedindo e recebendo O Michel Mais uma vez Deu uma chegadinha Ali no Capitão Michael Passe espetado O Jeromel O Ramiro consertou Deu boa bola para o Luan Cruzamento veio Rasteiro voltou Falhou o goleiro Lança e seguiu Apintar o gol de empate Gol Do Grêmio Pedro Rocha Bate da insistência Luan no cruzamento Veio direto O goleirão bateu Gol O Pau Barrios Deu uma assistência Pedro Rocha Empata o jogo O Grêmio forte em casa O Grêmio competente Na Libertadores Toma o susto E bota a ordem na casa Placar que lhe favorece Um para o Grêmio Um para o Godoy Cruz Garra Festa Tudo isso na arena No empate neste primeiro tempo Batista É e bota a falha no goleiro Boa para a cobrança da falta Levantamento feito na grande área Tira Jimenez Tentativa do contra-ataque com o Garro O Grêmio recupera Fica com a bola Jeromel Paciera para o Ramiro Cobertura de Jimenez Javier Correa Escapou do Kahneman Acelera Vem pelo meio Jogada perigosa Lá vem Correa Chega marcado pelo Ramiro Garro pede pela esquerda Este é o Jimenez Abecacis Marcado pelo Cortez Chega para a aproximação Rodrigues Cobertura de Jeromel O Grêmio fica com a bola A bola vai sobrando no meio Na disputa de Luan Melhor para Jimenez Abecacis Durian Que já bateu roupa No gol do Grêmio Saindo O Grêmio Pressiona Pedro Rocha Vai com a domina O Grêmio recupera A posse de bola Bola para Luan De costas para a marcação Escapou Bateu Burian Marcação Pressão Que funcionou Na saída de bola Do Godoy Cruz Sport TV Somos todos campeões Só tem Baclius Bola para Luan Vem de frente Como ele gosta Marcado pelo zagueiro Pedro Rocha Passou Dominou Baclius vai fazer No travessão Mas não valeu Já não valia o lance Foi marcado o impedimento Tem mais uma jogada Da dupla Pedro Rocha E Luan A finalização Foi do Lucas Barros Veja Um pouco adiantado Foi marcado o impedimento É E no toque de bola O Grêmio agora começa Aí O que é isso? É